Música Bem meus amigos, vamos ver qual vai ser o próximo artista homenageado desse quadro musical. Vamos ver qual música nós vamos colocar e qual vai ser o artista que vai estar tocando essa canção. Vamos ver mais uma homenagem, mais um belo vídeo musical aqui no nosso quadro musical. Vejam mais um artista. Música Quem quiser enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. Quem quiser enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. Música E tá cacheado que mulece a vida, costurar pra fora pra ganhar a vida. Em noite de escuro diz ela se orgulha, ela acerta com a linha no buraco da agulha. Quem quiser enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. Quem quiser enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. Música Grita enricar não precisa andar à toa, quem quiser enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. Quem quiser enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. Música Atenção, olha o meu olé, repara. Olé! Grita enricar não precisa andar à toa, o negócio é casar com mulher de vista boa. E tá cacheado que mulece a vida, costura pra fora pra ganhar a vida. Em noite de escuro diz ela se orgulha, ela acerta com a linha no buraco da agulha. Quem quiser enricar, não precisa andar à toa O negócio é casar com mulher de vista boa Quem quiser enricar, não precisa andar à toa O negócio é casar com mulher de vista boa Atenção para o detalhe do meu olé Agora Olé Ótimo, primo, ótimo Até o final Vou dar mais um olé para vocês de graça Olé E voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical Eu espero que vocês tenham gostado E esperamos contar com a sua audiência, com a sua participação Na nossa próxima oportunidade Aguardem!